No primeiro dia do 14º Kawa Festival, a apresentação conjunta dos dois grandes grupos de Okinawa Taiko, dos dois de Okinawa, com vocês, Ryukyu Kokumatsui Daiko e Lekyos Keiro Rokokai. Vamos lá! Corre! 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 Cor A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura pense que agarra affected by popped Jaw 枝 成功 成功 concert Oh 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 now. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL